Olá, eu sou Aldo Sousa, compositor baiano da cidade de Conceição do Coité. Sou taurino, nascido no dia 3 do 5 de 1957. Morei em Serrinha, um bom período da minha infância. Estudei no primário ali no Colégio da Estação e também fiz um comecinho do ginásio. Depois eu fui embora para São Paulo e por lá fiquei durante 40 anos. Voltei em 2009 e hoje resido na minha terra natal. Quero dizer a vocês que faço parte da programação musical diária do sistema Joluzi de Comunicação. Desde já agradeço a todos, um forte abraço, cuidem-se e fiquem com Deus. E suas esperanças vãs Sob o olhar do Vaticano E suas esperanças vãs